Olá, aqui é a Rô novamente com você. Eu não sei, algumas pessoas ouvem eu falar aí galera, né? É um motivo de alegria porque é uma galera, é muita gente que me segue principalmente no LinkedIn, que é uma plataforma que muitas pessoas estão comigo, mais de 8 mil pessoas. Então, eu não quero que você se sinta mal quando eu falar aí galera, mas eu também quero que você se sinta bem quando eu falo aí meu irmão, minha irmã, por quê? Quão bom e suave que os irmãos vivam em união, Salmo 133, versículo 1. Então, independente da maneira que eu falar com você, sinta-se abraçado, abraçada, porque essa é a forma que Deus me levantou e te levantou também. Para falar com grande, com pequeno, não importa se a pessoa tem poder, nível de poder ou não. Pode ser um morador de rua ou pode ser o CEO de uma grande empresa com mais de 500 funcionários. Eu vou falar da mesma forma, vou dizer bom dia, boa tarde, boa noite, vou ser educado e tratar com respeito. Mas hoje, eu quero dizer para você uma frase, ó, levante-se para alcançar o que é seu por direito. Se você se sente filho e filha de Deus, você precisa se elevar espiritualmente a outro nível, com bom humor, com alegria, com mansidão, com temperança, com equilíbrio emocional e precisa desenvolver isso. Ore, agradeça, agradeça aquilo que já é seu, levante-se para receber. Tenha essa consciência, eu preciso me levantar para receber o que já é meu, bem? Então, que Deus abençoe você, levante-se para receber, porque já é seu, determina. Grande abraço, até o próximo vídeo, determina porque é seu. Até lá.